É, beleza, então vamos lá, ó. Tá interessante aqui, né? Fechou numa região de suporte super importante, abaixo da média móvel e saindo de uma lateralização. Se amanhã perder essa linha dos R$7,00, eu acredito no papel vindo pra buscar esse outro fundo anterior aqui nos R$6,00, tá? Ele pode dar uma enroscada nos R$6,38, e aí eu ficaria de olho pra comprar ele entre R$6,00 e R$6,38. Tá com stop curtinho também. Tá com cara de venda. A Padtec aí não tá bonita pra comprar, não. Tá certo. Agora, mas gente aqui, o pessoal sempre engaja muito quando a Marta vem, impressionante. O Hélder aqui perguntando se você pode ver. M-Y-PK-13, IOC Maxion. Eu não sei se estava naquela sua lista, viu? Vou até checar aqui. Ah, vamos ver. De cabeça não lembrar. Eu acho que não estava, não. IOC Maxion, né? Não, não está. É. É isso aí. A gente até olhou ela no passado, eu lembro. É. É. M-Y-PK-13 sempre está... É uma small cap, né? Ela é considerada small cap, né? M-Y-PK-13. É. Ela é super volátil, né? Um papel super... Porque fazer day trade é uma beleza isso aqui. Faz tempo que ela é uma beleza fazer day trade. Mas, ó, pessoal, no curto prazo, o papel, ele veio... Ele está saindo de uma tendência de alta, né? Vou fazer os desenhos para ficar facinho de entender aqui. Vocês sabem que eu adoro contar ciclo, eu tenho mania disso, adoro isso. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Eu comentei com vocês, né? O comportamento do mercado, ele costuma se movimentar em cinco ondas, né? São três direcionais e duas que retraem, que dão o respiro desse movimento aqui. Então, a gente já vê. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora vem a corretiva, né? Que a gente chama de ABC, ou são três ondas também que corrigem esse grande movimento aqui. Por isso, as corretivas, elas podem ser bastante estressantes, tá, gente? Tanto no sentido de o mercado ficar muito lateralizado, quanto no sentido de ele virar forte, a tendência vir buscar o meio do caminho aqui, nesse pedaço onde ele já trabalhou, que eu vou mostrar esse pedaço com números aqui para vocês, ok? Acredito que o papel esteja saindo de uma pequeníssima congestão de curtíssimo prazo para testar a região ali dos R$16,60, R$16,70 e depois virar de novo para baixo, tá? Ver testar essa média móvel aqui como resistência, talvez um pouco mais para cima, no R$16,70. Se passar de R$16,70, aí eu acredito que vai subir de novo, tá? Se testar R$70 e voltar para baixo, eu acredito no papel perdendo o fundo aqui no R$15,50 e vindo buscar a origem desse movimento aqui nesse miolo, ó, que ele já trabalhou nesse miolo entre janeiro e fevereiro e abril e maio, justamente na transição do mês ali, tá? Então, abaixo de R$15,60, MYPK pode vir buscar a região aqui entre R$14,45 e R$13,88. Tá certo, Marta. O Diego Paganini aqui perguntando se você pode ver, é, Curi3, Curi3, que eu... Não sei se fala Curi, né? É K-U? Não, é C-U-R-Y-3. Gente, eu fico pensando, por que eu estava olhando em bolsa que eu não vejo esses papéis? Não, é realmente assim, eu... É, eu realmente assim, eu descobri na semana passada que tinha Bombril, né? Eu nem sabia que tinha Bombril na bolsa. Então, porque eu estou há 12 anos na bolsa, eu até acompanho algumas IPOs, mas tem alguns fatios que as pessoas falam, o quê? Como é que é? Enfim, mas vamos lá. Eu estou aprendendo aqui com vocês também, estou descobrindo papéis novos. Olha só. Curi3 é um papel também jovem, não tem nenhum ano aí na bolsa, né? Abriu negociação em setembro do ano passado. Se a gente olha no longo prazo, ela também não tem tendência definida. Por quê? A gente vê bem marcada aqui uma região de topo, resistência, né? Onde o comprador cansou e o vendedor falou, agora dá licença, que a festa é minha. E aqui, nessa região aqui, um suporte, né? Um pouquinho para cima dos R$8. E o papel vem trabalhando nessas duas porções, essa superior e essa inferior. O papel agora faz pouco tempo, faz um, dois, três, quatro, uma semana que ele vem trabalhando na porção superior dessa lateralização. Eu não acredito que o papel tenha muito fôlego para subir, não, tá? Ele tem uma resistência importante nessa linha dos R$10,55 e um suporte intermediário, justamente onde fechou hoje, nessa linha dos R$10,23, R$10,20. Para baixo, tem a média móvel como suporte, R$9,98. No curtíssimo prazo está em tendência de alta, mas eu acredito que o papel, fazendo esse topinho aqui, topinho arredondado, que eu gosto bastante, confio bastante nessa formação, eu acredito que o papel possa testar no curto prazo a região do R$9,78, tá? No R$9,78 ali, eu até pensaria em comprar alguma coisa, porque eu percebi que nos últimos dois meses, R$9,78 atraiu força compradora. Então, Cury 3, não sei se é assim que pronuncia, ela está em tendência de alta no curtíssimo prazo, fazendo um movimento de retração, que pode vir até a região do R$9,98. Se descer um pouquinho mais, R$9,78 vem testar topo anterior, e aí pode ser uma oportunidade interessante pra entrar no papel acreditando numa puxada, também não muito violenta, pra cima. Pra mudar esse cenário, eu falo assim, olha, eu acredito que o papel vai buscar as mínimas novamente, tem que trabalhar aqui abaixo dos R$9,50. é que é é que Obrigado.